A zona de Cabire, no Ecolibengo, foi palco de uma feira de saúde promovida pelos antigos estudantes de Angola, em Cuba. Os caimaneiros levaram à região meios e medicamentos. A manutrição e a malária estão entre as doenças mais identificadas. A feira de saúde acontece numa altura que vários moradores dos mais de 10 mil existentes no bairro Fotosacala, na comuna de Cabire, afirmam que o acesso à saúde primária, a falta de sementes, materiais agrícolas e a degradação das vias de acesso são as principais preocupações. Quando estamos doentes, vamos no posto médico, mas os postos médicos não têm medicamento. Vai catete, vai na outra estrada, e aí vem lá na Lucrecia, Painha, aqui a estrada também está muito mal. Trabalhar no campo, metemos batata, mandioca, quiabo, milho, precisamos de muitas coisas. Cementeiras mesmo de tomate, de brigela, falta mesmo de dinheiro, por isso que nós não conseguimos outras coisas. As lavras ficam chá de capim, a pessoa também não consegue capinar, o esforço é muito, tem que entrar trator. Se não entrar trator, fica mais chá de lavra. E devido a estas preocupações, a Associação dos Ex-Estudantes Angolanos em Cuba, os caimaneiros, realizaram uma feira de saúde neste sábado, aqui no bairro Fotosacala, que atendeu centenas de cidadãos. E eles também trouxeram vários materiais agrícolas, e a comunidade enaltece esta iniciativa. A minha bebê está com esta ferida há uma semana. Lá no centro de saúde estavam a fazer curativo, mas ele não lavava, ele só metia por cima do medicamento. Quando chegamos aqui, disseram que tem que se lavar e o medicamento não estava a fazer enfeito. Não, a feira está boa, até porque no nosso posto mesmo, para se atender, um dia sim, um dia não. Estou mesmo aqui à Rasca, constrói uma coisa boa, bem que a saúde, essa feira da saúde veio para aqui. Enquanto todo mundo aí, as colunadoras por causa do campo. Já fizemos a chegada de administração, já escrevemos várias vezes a administração. A Associação dos Ex-Estudantes Angolanos em Cuba e Cubanos que têm participado nas atividades destacam a importância do evento. Para nós, os cubanos, é um orgulho ver-los fazendo este tipo de atividades. Atividades que têm nascido de seus estudos lá na isla e que têm querido trasladar a experiência que tiveram em Cuba para cá, para Angola. Creo que é um projeto muito importante, sobre todo porque ajuda as comunidades mais alejadas da cidade a que tenham acesso à saúde gratuita, medicamentos. O balanço é positivo, temos mais atendimento, mais em infantis, com crianças com 90 casos já atendidos. As doenças mais frequentes são parasitosas. Estamos na época da malária também, já há muita criança com paludismo e anemia. Escolhemos o bairro de Fotosacala porque descobrimos, por um convite de um amigo, que o bairro carecia da assistência médica. Aqui trouxemos serviços de cardiologia, serviços de pediatria, serviços de medicina interna, serviços de medicina geral. Temos um pequeno laboratório e uma farmácia. Os materiais que entregamos à agricultura que conseguimos comprar foram enxadas e catanas. Sim, trouxemos outros mesmo. Olha, normalmente os apoios que carecemos são apoios financeiros. A associação que tem mais de 600 membros inscritos existe há 15 anos e as feiras de saúde em zonas vulneráveis e doações fazem parte da responsabilidade social da organização.